Música Na manhã desta quinta-feira, a Câmara Municipal de Parnamirim fez juiz ao título Casa do Povo. Ela esteve lotada durante toda a manhã, recebendo diversas mulheres de Parnamirim que vieram aqui conferir os serviços que estão sendo disponibilizados no encerramento deste mês tão importante que é o Agosto Lilás. É um sonho sendo realidade, a gente sempre pensou nisso, a Casa do Povo ser preenchida com o povo de Parnamirim, essa movimentação torna a Câmara viva, como eu sempre falo. Então é um momento de muita felicidade, lógico que a temática tem que ser trabalhada, que é a violência contra a mulher, o Agosto Lilás. Então a Câmara teve uma programação durante todo o mês, lógico, no plenário, através dos vereadores, o uso das indicações, dos projetos, audiências públicas, tivemos uma caminhada também. E hoje é um dia realmente para a gente oferecer serviço à população de Parnamirim, a gente agradece os parceiros, em especial para o Turma Municipal de Parnamirim. Aqui nós temos a vacinação, psicólogos, médicos. Então a população pode aproveitar e, sem dúvida nenhuma, como foi feito nos anos anteriores, vamos continuar nessa pegada, porque a ideia é essa, a gente oferecer também serviços à população para a meninência. O mês dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher foi organizado pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres, composta pelas vereadoras Raleça, Carol Pires e Fativan Alves, que compõem a bancada feminina na casa. Uma ampla gama de serviços esteve à disposição das mulheres, entre eles vacinação, serviços de beleza, aferição de pressão e glicose, banco de leite, atendimentos com profissionais como nutricionistas, optometristas, psicólogos, ginecologistas e clínicos gerais. Também foram oferecidos exames preventivos, emissão de RG, serviços sociais e assessoria jurídica. A distribuição de mudas e uma feirinha também fizeram parte do evento. A Frente vem tentando desempenhar um trabalho voltado para os direitos das nossas mulheres e, mais uma vez, o Agosto Lilás supera as nossas expectativas. Finalizamos o mês hoje com diversos serviços médicos, oftalmológicos, serviço social, emissão de carteiras de identidades, mamografias, massagens, salão de beleza, entre outras atividades, temos também as artesãs apresentando seu trabalho, como também a valorização pela literatura de uma mulher que nos antecedeu e fez aí o seu testemunho de vida. E isso é muito importante para a nossa casa, pois lutamos aqui justamente para que as mulheres da nossa cidade tenham o seu valor, mas principalmente tenham os seus direitos respeitados. A gente tem essa certeza de dever cumprido, iniciamos o mês com a palestra, trazendo esse tema tão importante, em seguida fizemos a caminhada, convidando toda a sociedade a participar, agora finalizando com o dia D, trazendo as mulheres para dentro da nossa casa, que é a Casa do Povo, com tantos serviços ofertados para que a gente possa estar nessa parceria de valorização da vida, de conscientizar as pessoas e de nunca, não só até agosto, mas continuar trazendo esse tema tão importante, chamando a atenção da sociedade. A escritora Amanda Caroline participou do evento, incentivando as mulheres a fazerem a denúncia de episódios de violência. Amanda foi presa e cumpre regime semiaberto por ter sido mandante da morte de seu marido, após constantes atos de violência física e sexual. Essa história, eu costumo falar que ela não é só minha. Essa história, esse livro de Itambaba Prisão, eu relato história de várias Amandas, e de várias Marias, de várias Joana. Eu fui presa, hoje eu sou presa ainda do sistema prisional, só que hoje eu me encontro no regime semiaberto, hoje eu faço uso da tornozeleira eletrônica. E a prisão, muitas vezes, ela não é a física, ela é a espiritual, né? É aquela onde a gente passa por algum tipo de agressão dentro de casa e não temos a coragem de denunciar o nosso agressor. É aonde começa com o ciúme, eu sempre falo isso, e a gente acredita que aquilo é uma forma de amor. E ninguém ama ninguém nos sufocando. A gente ama deixando aquela pessoa livre, porque a gente sabe qual é o nosso dever e qual é o nosso direito de se impor ali. Então, muitas mulheres hoje se calem. E o que eu peço, justamente no encerramento desse Agosto Lilás, que é um outro combate à violência doméstica, é que a mulher, ela denuncie. A violência que eu comecei a sofrer, a primeira, foi a psicológica, como todas acontecem, né? E depois eu sofri a agressão física, a moral, a psicológica e a sexual. Que foi aonde realmente eu dei um baixa no meu sofrimento e eu cheguei a cometer o crime, sendo mandante da morte do meu companheiro. Porque eu não aguentava mais tanto abuso e tinha medo de denunciar, tinha vergonha de contar para a minha família e para uma sociedade aonde o meu casamento era referência. Então, isso me fez calar. E por isso que hoje eu peço para as mulheres, ao ler o meu livro, ao conhecer a minha história, que não tenha vergonha. O encerramento do agosto Lilás representa um compromisso concreto da Câmara Municipal de Parnamirim em se unir à luta pelo fim da violência contra a mulher. Mas é importante ressaltar que a luta não acaba por aqui. O mês de agosto é um mês focado, que a gente fala sobre a violência contra a mulher, a conscientização, que a gente precisa dar um basta nisso. Mas a luta continua em todos os meses do ano e o nosso mandato faz isso através de projetos de lei. E eu quero deixar aqui o nosso gabinete à disposição de todas as mulheres que precisam de algum tipo de ajuda. O gabinete está aberto e pode nos procurar. Ao disponibilizar um espaço onde as mulheres podem se sentir acolhidas, a Câmara Municipal reafirma o seu compromisso em contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. A ação desta quinta-feira não só encerrou agosto Lilás com chave de ouro, mas também sinalizou a contínua necessidade de unir esforços para que a luta contra a violência de gênero seja uma prioridade constante. Legenda Adriana Zanotto